É pro nenê, é pro nenê, nenê Bagulho fudeu, viado É o Kevin, é o João Tá misturando a porra toda Então já joga o dedo pro alto aí Geral do baile, geral com o dedo pro alto Já bota as duas mãozinha pro alto Que o baile vai começar O asfalto na favela Olha ela lá Quando toca esse funk Não para de rebolar Bisado, sal, safado Faz os meus quebrados olhar Vai seguir na minha reta O Kevin vai amassar Vai seguir na minha reta O João vai amassar Desça, vem na vara E não para de sarrar Baile de favela É bom e não tem hora pra acabar Desça, vem na vara E não para de sarrar O baile tá lotadão Bota o dedinho pro ar Desça, vem na vara E não para de sarrar Não para não cara, não para não Bagulho tá pesado Desça, vem na vara Baile de favela E não para de sarrar Baile de favela É bom e é o João que vai mandar No asfalto na favela Olha ela lá Quando toca esse funk Não para de rebolar Viciado, sal, safado Fez os meus quebrados olhar Mas se vir na minha reta O João vai te amassar Mas se vir na nossa reta O Kevin vai te amassar Mas se vir na nossa reta O nenê vai te amassar Desça, vem na vara E não para de sarrar O baile tá lotadão E sem hora pra acabar Desça, vem na vara E não para de sarrar O baile tá lotadão E sem hora pra acabar Desça, vem na vara E não para de sarrar Baile de favela É bom e não tem hora pra acabar Desça, vem na vara E não para de sarrar O baile tá lotadão Bota o dedinho pro ar Desça, vem na vara E não para de sarrar Não para não, cara, não para não Bagulho tá pesado Desça, vem na vara E não para de sarrar O baile tá lotadão E não tem hora pra acabar Baile de favela é boa É o Ju que vai mandar No asfalto na favela Olha ela lá